Olha, idosos de 85 anos começam a ser vacinados hoje contra a Covid em Belo Horizonte. Até a semana que vem, de forma escalonada, idosos de 80 a 84 anos também vão receber as vacinas. Fala aqui, Ana Rodrigues. Maria José levou o marido para vacinar e ficou emocionada. E aí, como é que foi? Ah, fiquei emocionada. Ficou? E não tem nem jeito de falar, só fiquei muito feliz. Os idosos com 85 anos começaram a receber a dose nesta quarta-feira. Ela está ansiosa, né? Porque ela já desceu do carro e entrou. Super ansiosa, porque gosta de sair, gosta de bater perna. Então, ela está super ansiosa. A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu 51.300 doses de vacinas contra a Covid-19. Conforme orientações do Plano Nacional de Imunização, Nessa nova remessa, os idosos de 80 a 85 anos, residentes em Belo Horizonte, serão vacinados. Para receber a dose da vacina, o idoso deve trazer o documento de identidade e um comprovante de residência. Todos devem estar com máscara e respeitar o distanciamento dentro das unidades. O ideal é trazer no máximo um acompanhante para evitar aglomerações. Segundo a Subsecretária de Atenção à Saúde, a vacinação vai ser feita de forma escalonada. A partir do dia 3 de março, serão vacinadas as pessoas com 85 anos. A partir do dia 4, 84 anos. No dia 8 de março, será a vez dos idosos com 83 anos. No dia 9, começam a ser vacinados os idosos de 82 anos. Dia 10, quem tem 81. E por último, no dia 11, os idosos com 80 anos. Importante dizer que nós fizemos um escalonamento das idades, justamente para evitar a aglomeração nas unidades e garantir a segurança do idoso que procurar a vacinação. No sábado, dia 6 de março, 72 postos exclusivos vão abrir para aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 86 a 88 anos. Nós disponibilizamos também uma lista no site da prefeitura, com 72 unidades de vacinação, incluindo três ofertas de drive-thru, que se localizam na região da Pampulha, na Universidade Federal, no nosso centro de operação da prefeitura, no Buritis, e também no funcionários no espaço ocupado pelo Corpo de Bombeiros, no espaço do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.